Alô my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. Bom, hoje foi uma semana de alta nas criptos, tá? O Ethereum subiu 66%, moeda do Facebook Zil, Zilica, vamos falar um pouquinho disso, né? Domingão, hoje, dia 23 de dezembro, né? Eu recebi um pacote aqui esse final de semana. Ah, dois avisos antes. Como eu já prometi, cara, essa semana eu vou sortear os cartões da CoinWise, tá? Fiquem espertos, eu vou avisar o dia aqui, vou fazer alguma live aí depois do Natal, tá? Mas fiquem espertos, acho que tem 40, 30 reais em cada cartão. E também recebido o Jefferson aqui, tá? Ó, vem bem embaladinho. Olha aqui, ó. Vou fazer o review dessa belezinha aqui. Antes, só desevinho dele, tá? Top. Imposto é roubo, tá? A Trezor. Então, aqui tem as moedas, tá? E amanhã vai sair o vídeo, finalmente, da YubiKey, tá? Eu, positivamente, me surpreendi com esse dispositivo aqui, tá? De segurança. E tô utilizando agora ele em todas as minhas contas. Aliás, amanhã vai ser uma verdadeira aula de segurança. Porque agora eu tô com 2FA. Retirei o telefone dos e-mails de recuperação. Porque dava pra recuperar com isso. Então, eu vou mostrar certinho, passo a passo, como que faz. Tá? E quem tá perguntando no Bitcoin Confidential... Então, não saiu a wallet ainda, tá? Assim que sair, eu vou mostrar como que pega, tá? Tinha um último recado. Ah, amanhã eu faço a barba, faço o cabelo, né? Passar o Natal. Bom, vamos aí dar uma olhada no mercado, né? Passei quase 2 minutos aí dando o recado. Aconteceu. Semana inteira em alta. Vamos dar uma olhada nisso, tá? Já vou falar sobre isso. Tem 34 bilhões de dólares, tá? O market cap. Volume 20 bilhões. E a dominância do BTC, 52%. Bom, o Bitcoin chegou, né? Voltou a 4 mil. Vocês lembram que eu tinha feito um vídeo que ele saiu de 3, subiu pra 4 e 500 e pouco. Depois ele caiu pra 3,900 e agora tá nos 4 mil, né? A RIPO recuperou bastante. O Ethereum, foi o que eu vou explicar. Bitcoin Cash, EOS. Depois das últimas quedas, praticamente todas as moedas se recuperaram. Tá? Olha que interessante isso aqui. Aqui, ó. Se você olhar nos últimos 7 dias, o Bitcoin recuperou 22%. A RIPO 27%, o Ethereum 49%. Vamos falar um pouquinho do Ethereum pra eu chegar nas outras moedas, tá? O Ethereum aqui, ele saiu de 80 e poucos dólares, saiu pra 139, alguma coisa assim. 66% de alta, tá? Ele saiu do dia 15 de dezembro pra agora o dia 23. Ou seja, uma recuperação fantástica do Ethereum. É uma teoria que o pessoal parou de despejar das ricos e o pessoal tá aproveitando pra comprar nessa baixa. Porque o Ethereum, querendo ou não, né? Quase todos os tokens são feitos a partir da blockchain do Ethereum. E outra recuperação foi do Bitcoin Cash, né? Subiu 143% nos últimos 7 dias. Praticamente todas as moedas subiram bastante. Ó, 27, 30, ou seja... Só que não vamos nos animar que fim do ano, fim do ano passado também teve uma queda. Uma teoria que nessas festas o pessoal tira o dinheiro de investimento, ou seja, de criptomoedas, pra poder gastar. Até eu achei que essa teoria valia a pena, só que eu acho que o pessoal tá meio receioso agora. Então, o Ethereum... Deixa eu voltar o vídeo aqui pra mim pra continuar. Então, o Ethereum saiu, como eu falei, de 80 e poucos dólares pra 138. 66% de alta. O que se deveu isso, né? Essa potencial alta. Primeiro, caiu bastante. Caiu abaixo, muito abaixo do Bitcoin. Então, é normal uma recuperação. Ano que vem vai ter algumas implementações. O Ethereum não tá morto, né? Eu acho que o preço ideal dele vai ser entre 400 e 500 dólares a longo prazo, tá? Dependendo das implementações que vão fazer. E o pessoal tá aproveitando essa volatilidade, né? Pra ganhar. Compraram lá no fundo. Estão vendendo aqui em cima. Mas, todas as principais moedas recuperaram com essa alta da semana puxada pelo Bitcoin. Com algumas leves correções. Vamos ver como vai ser. Eu acho que vai ter uma correção nesses dois dias, né? Que a gente teve uma semana positiva. E tá oscilando assim. Semanas positivas com semanas negativas. Tá. Uma coisa que eu queria falar. A moeda do Facebook, né? É isso mesmo. Eu já tava esquecido. E, na verdade, não é uma criptomoeda. Vai ser uma stablecoin. E estão tendo rumores que vão usar a blockchain da Zilica. Na verdade, tem rumores que vai sair na blockchain do Ethereum. Da Tron, da Zilica, da Zil e da EOS. Inclusive, eu tenho que estudar essa moeda. Já vi umas altas poderosas dela nesses últimos dias. Nesses últimos meses, né? E o Facebook, com esses rumores, eles falaram que querem fazer... Enviar dinheiro pelo WhatsApp. Igual já tem o aplicativo pelo... Se não me engano, pelo WeChat, né? Que tem lá na China. Que se envia dinheiro de uma hora pra outra, uma pessoa pra outra. Então, eles querem fazer isso com o WhatsApp. Você vai poder mandar dinheiro pra outra pessoa pelo WhatsApp. Pelo Facebook. Só que vai ser uma stablecoin. Ou seja, ela vai ser pareada em algum outro. Não sei se vai ser dólar. Enfim. Tem que... Os rumores é que vai ser uma stablecoin. E que vai alimentar os projetos do Facebook ou do WhatsApp. Inclusive, acho que vou poder pagar propaganda com isso, né? O Facebook e o WhatsApp... O Facebook bloqueou muita coisa, né? Propaganda com criptomoedas agora, né? Olha aí o porquê. Porque eles estavam fazendo a deles por trás. Então, na verdade, tem um rumor, tá? Que é num Twitter. Vou colocar aí na tela. Do Oliver Bell. O Facebook e a Zilliqa têm... Uma parceria com a Mindshare, tá? Uma empresa de marketing. E um renomado engenheiro de blockchain, o Ivan Chang, é consultor de ambas empresas. Então, o David Marcos, que anteriormente ocupava o conselho da Coinbase Pro, da Coinbase, demitiu-se citando conflito de interesses, dado que Zilliqa foi recentemente listado na Coinbase Pro. Isso torna motivo de especulação. Então, qualquer rumor, né? Nesse meio, a gente sabe que abala os preços das criptomoedas. Vamos ficar de olho, tá? O pessoal do projeto, né? Diz que a Zilliqa foi o primeiro projeto de blockchain com o conceito de blockchain sharding, que é de fragmentação. Porém, não é mais único, né? Na verdade, já existe dezenas de projetos e a concorrência para vencer o Ethereum é difícil. O próprio Ethereum está correndo atrás, tá? Para resolver seus próprios problemas da rede. E assim, a Zilliqa é um forte concorrente, tá? Por várias razões. A equipe de desenvolvimento é forte, tá? Uma rede sólida e apoiada pela comunidade, né? O testnet, né? Da Zilliqa já superou a velocidade de transação da Visa. Mas isso aí tem um monte de moedas que faz isso, né? O pessoal fala que a Zilliqa é um projeto sólido de blockchain 3.0. Eu não olhei essa moeda, tá? Mas agora, devido a esse rumor, vou dar uma pesquisada nela, né? Vou ver qual que é o projeto. Eu já ouvi falar só por cima, né? O pessoal fala por que o Facebook escolheria, né? Essa Zilliqa. Para que o Facebook possa oferecer uma criptomoeda que atenda a quase 1.5 bilhões de usuários mensais no WhatsApp. Ela precisa de uma rede de blockchain rápida e segura. E a Zilliqa provou fornecer os dois benefícios. O que resta agora é esperar, né? Ver se essa especulação ser verdade. Se o Facebook vai utilizar essa rede da Zil, tá? Isso aí vai se tornar realidade nos próximos dias. Lembrando que tem os outros projetos, né? Como eu já citei. Mas vocês viram? É mais uma coisa por mercado de criptomoedas. É incrível. Todo o mercado está trabalhando a favor das criptomoedas. Então, mais uma forma. Isso aí é uma das coisas, tá? Então, é só o Facebook. Pode... O Telegram está fazendo a mesma coisa. É muita, muita inovação. Então, por mais que a gente possa ter alguns percalços agora no fim do ano, né? Até ano que vem seja um outro ano, né? Que volte nas altas. Mas as criptos estão em evidência mais do que nunca, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa notícia, tá? E que gostem também do vídeo de amanhã. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho. Tá? Isso aí me ajuda bastante. Eu sempre falo saúde e paz. Que eu peço de ficar atrás e fui!